Boa tarde, Laércio Andrade. Boa tarde, Joelson. Boa tarde para você que está sintonizado aqui no Jornal do Piauí. Já começando, falando a matéria de ontem. Sim, vamos. Porque a Maria Carolina, que tem dois filhos e um na barriga, e um terceiro, ela recebeu o Pix, uma graninha legal. Recebeu também brinquedos, roupas, cesta básica. Até o final da semana, vamos chegar com mais ajuda. Muito bem. Sim, parabéns a todas vocês que estão aí recebendo essas ajudas. E, principalmente, muito obrigado a todos aqueles que estão sendo solidários ao drama dessas mulheres. Bora para o Parque Vitória, na zona sul de Terezina. O Parque Vitória é um bairro tão simpático, tão acolhidor, tanta gente legal que mora lá, conheci tanta gente bacana. E a gente vai para lá, para o Parque Vitória, que as pessoas ligaram para a gente, pedindo no CV Comunidade, melhorias para o bairro, né? Entre lá, saneamento básico, saúde, né? Saúde, ruas, intrafegáveis, segurança, enfim. Vamos dar uma visita nesse bairro. O nosso cinegrafista, o Cardoso, montou na moto lá do nosso amigo. E foi nas ruas para mostrar para a gente como é que está a situação desse bairro. Vamos ver. CV Comunidade foi chamada no Parque Vitória, porque aqui parece que tem alguns problemas. Será que tem mesmo? Bom dia, galera! Qual o problema maior que tem aqui, hein, me conte? O problema maior que nós temos aqui é rua cheia de buracos, muito bandido que tem aqui. Aqui é um lugar que está esquecido da gente. Não tem posto fiscal, aqui não tem segurança. Até o posto, posto de saúde aqui no Maricóvoa, tem muita gente aqui que precisa fazer uns exames. Não tem médico para se entrega de resultado de um exame. Não tem médico. Nós estamos saindo aqui lá para o Betinho. Além desses problemas, também tem problema das ruas? Muita rua, muito. Sabe que nem se fala que é muita rua. Não passa carro, não passa moto. A mais, só a pés. E a venda, bota a mão no chão para poder cair, para poder sustentar as pedras. Está catando uma mona. Está catando uma mona. Você me levou aí, levou para o cinegrafista do nosso rosto. Aí é complicado essa situação aqui, né? É, Léo, nosso dia a dia aqui é muito complicado. A gente pede um Uber, o Uber não pode entrar. A gente pede ambulância, a ambulância não pode entrar. O carro da polícia tem uma diligência, a polícia também não pode entrar. O cinegrafista viu a nossa situação, o nosso dia a dia. Muitas crianças têm que ir para a escola, caem dedo da lama, têm que voltar para casa. É o nosso dia a dia, a nossa tristeza é essa. Não tem saneamento básico. Não, não tem saneamento básico, é o que a gente precisa também. Porque assim, o córrego das águas corre para qualquer casa, o lixo é jogado de qualquer jeito, né? Você vê, a gente tem esses baldes aí que eu coloco, mas nem todo mundo às vezes vem colocar. Não pode, porque queimaram as suas malas, não tem como colocar. E muitas das vezes nós estamos esquecidos, né? Muito complicado mesmo, porque as crianças, até para as crianças passarem no dia a dia, para ir para a escola, e uma vizinha também que mora lá próximo, que ela dá aula, né? As crianças sem alguém na vida, né? Mas aí a gente vê que a situação é precária. Lá na rua mesmo, a gente é que se reúne, né? O povo e limpa a rua, roça. Meu Deus do céu. Não é o mesmo que limpa, mas lá a decadência é grande. Lá a água passa igual um rio, lá no meio da rua. Tem ruas aqui, né? Bora para outro canto, que parece que tem outro canto que o pessoal quer falar com a gente, não é não? Bora lá? Vamos lá, segura aí que tem mais gente para falar. Olha, um dos pontos que a gente foi chamar também é aqui, na casa dessa senhora, nesse cidadão, que realmente é dessa forma. Quando a água vem, leva tudo e até alaga a sua casa, como é que é? Alaga a minha casa. Na última chuva que deu, alagou a minha casa, queimou minhas coisas tudinho. E aqui quando chove, alaga tudo, não posso nem sair, só se for de canoa para mim sair, é complicado. E meio que no chovo a rua está danificada. A rua está toda danificada. Para trafegar aqui é difícil? Você também que mora aqui nessa região. É intrafegável aqui, quando chove a água aqui, parece um rio, né? O rio Parnaíba. Agora me diga, qual é a solução para isso daqui? O que você acha da solução? A solução é a prefeitura, né? O serviço público, né? Fazer uma galeria, um serviço aqui bem feito, né? Porque da última vez que fizer esse calçamento aí, a chuva levou praticamente tudo, né? Não tem mais nada aí, né? Uma galeria talvez funcionasse? É, uma galeria, uma tubulação assim para amenizar pelo menos, direcionar a água, né? Porque a água que vem aqui é muito forte, a pancada d'água. Sua região também é afetada aqui no Parque Vitória? Muito, eu moro ali, mas na frente. E aí a cada ano que se passa, a gente enfrenta esse problema e nada de aparecer alguma autoridade, né? Para dar uma solução, porque... Falaram aqui que uma galeria talvez funcionasse, talvez funcionasse a galeria? Com certeza, é a solução. A principal solução é uma galeria, porque com a vinda das chuvas a situação só piora, só piora. E não só eu, mas muitos moradores, eu como sou uma mãe, eu tenho que enfrentar esse caminho todo, o percurso, para deixar meus filhos na escola. E aí com a vinda das chuvas só piora, fica muito complicado. A passagem de água é muita, prejudica a gente, quem tem transporte também é bastante prejudicado, porque o acesso, fica impossível o acesso. A gente vai tentar aí ver o que é que tem direcionado para o Parque Vitória, tá bom? Chega aqui pertinho todo mundo junto, para a gente dar tchau ao pessoal de casa. Quer dizer que a gente veio aqui no Parque Vitória, encontrei muita gente feliz, muita gente animada, uma senhora, tá bom? Você vê comunidade no Parque Vitória, tchauzinho pessoal, ei! Povo simpático, hospitaleiro, feliz aí com a presença do Laércio Andrade. Agora, com desafios, né Laércio, com problemas no seu cotidiano. Pois é, e eles merecem morar num local melhor, né, que é um local lá tão agradável. E a gente tem resposta da segurança, da Saad e da saúde. Vamos começar então? Vamos. Primeiro lá da Superintendência de Ações Administrativas, descentralizada, SUC e a Saad. Informa que já tem equipe por rumo de lá, que vai trabalhar executando serviços de recomposição de todo o pavimento, né? E o sistema de drenagem superficial vai ser recuperado aí na base. Execução de pavimento, em paralelo epípedo, vão fazer, já estão fazendo, né, vão completar, né? E a drenagem superficial da sarjeta também vão trabalhar. E a previsão da entrega desta obra é de três meses. Três meses, olha. Bora para a saúde, né? O pessoal estava reclamando lá do posto de saúde, né? Então, em nota, o BS Mário Covas, Fundação Municipal de Saúde, informa que a unidade básica de saúde do Mário Covas atende a população das regiões do Parque Vitória, do Mário Covas e residencial João Paulo II. É por isso que o pessoal está reclamando, porque tem muita gente para ser atendido por apenas dois médicos pela manhã e uma tarde, mas tem enfermeiros, tem técnicos de enfermagem e odontólogos, mas são poucos profissionais para muita gente. E a Fundação Municipal de Saúde informa ainda que hoje o quadro de funcionários da unidade está completo com esses funcionários e a demanda não está dando para a população. Então, o pessoal do Parque de Vitória vai ser atendido pelo Mário Covas ali, né? Mário Covas, justamente. Vamos lá, então. E a gente vai ver, então, através da segurança, através de um vídeo que, gentilmente, o Coronel Jacques Galvão falou sobre a segurança daquela região. Vamos ouvir? Vamos lá. A Polícia Militar, com plena determinação da Secretaria de Segurança e do Comandante da Polícia Militar, tem intensificado as suas ações, sejam com blitz, abordagem, presença da Polícia Militar nas ruas e nos bairros e vilas. A exemplo do que fizemos na Vila Mocambinho, estamos fazendo no Parque de Vitória, trazendo a Polícia para próximo da população. Esse trabalho tem nos dado resultados muito bons. Vejamos aí que nós, nesse mês de abril, já fizemos mais de 8.600 atendimentos à população. Tivemos aí 103 armas apreendidas, 617 prisões realizadas pela Polícia Militar e conduzidas a Central de Flávio Mocambinho para que fossem feitos os procedimentos. Os nossos números de veículos roubados, reduzidos com mais de 20%. Até mesmo os MPIs, que são um grande problema para nós, temos reduzido. Agora em abril conseguimos descer essa curva de mortes violentas, homicídios. Então a presença da Polícia Militar tem dado esse resultado, vamos intensificar cada vez mais. Recebemos agora esses alunos, agora em junho, para que eles possam somar a esse nosso efetivo da Polícia Militar e reforçar cada vez mais as ruas, os bairros, as vilas, para que a população de Teresina possa se sentir segura e confiar na Polícia Militar, que ela vai estar sempre presente, pronta para ajudar o cidadão e garantir a segurança dele em todos os cantos de Teresina e dos 223 municípios do interior. Muito bem, olha, muito obrigado também ao Coronel Jacques Galvão pela prontidão de dar essa resposta aqui para o CV Comunidade. O Laércio Andrade solicitou e ele gentilmente deu essas explicações. A gente vai torcer para que a vida do Parque Vitória mude, melhore cada vez mais. Excelente lugar, cada vez melhor. E o CV Comunidade tem esse papel, Laércio. É verdade, verdade de ir na casa das pessoas, fazer aí um aponte para ajudar. Eu fico tão, assim, agradecido a Deus por ter me posto nessa situação aqui de profissão, aqui na TV Cidade Verde, porque me levou a ver vida, a ver gente e também a tentar solucionar alguns problemas que não tinham como. Pessoas trancadas dentro de casa, entre quatro paredes, ninguém sabia da situação dela, como passava. E chegar da hora para a noite, chegar um pix de mil contos, um apadrinhamento de pessoas para ajudar até hoje, como ficaram ainda ajudando, apadrinhando as pessoas que aparecem aqui, né? Enfim, então, para amenizar o sofrimento dessas pessoas, você conhece alguém? Você precisa da gente aí na sua comunidade? Então, entre em contato com o meu WhatsApp 994-888-6404. Só apontar também a câmera do celular, porque é o QR Code que está aí no rodapé da sua tela, que a gente vai se comunicar e eu vou na sua casa, tá bom? Agora, Laércio, eu queria que você mandasse um abraço para a comunidade de Nossa Senhora das Candeias, lá na região do bairro Morros, e o Padre Neto também, que comanda lá a comunidade. Olha, essa comunidade é muito especial. O Padre Neto, então, conheço ele há muitos anos, né? Ele que era sempre parceiro do Padre Nilton, ele que foi também ser missionário lá no Mocambinho, na igreja de lá, na comunidade. Ele é uma pessoa muito querida, muito espirituosa e está trazendo novidade. Ele inova, né? Sempre, né? Ele sempre tem essa... É jovem, é para cima, é dinâmico. Eu adoro o Padre Neto. Um empreendedor mesmo. É um empreendedor. E ele vai trazer quem? Pois é, ele está trazendo para uma celebração, uma missa gratuita, tá? Aberta ao público, quem quiser participar, obviamente, a missa e celebração gratuita, com o Padre Patrick, que é o padre sucesso na internet, Padre Patrick Fernandes. Ele faz muito sucesso pela maneira humana como ele atinge os corações dos católicos e irreverente também, bastante irreverente, o Padre Patrick Fernandes. Ele vai estar aqui no dia 9 de maio. Tudo começou aí, o sucesso maior dele, na pandemia, né? Quando ele ficou só com vontade de conversar com as pessoas, ele só tinha mil seguidores. Já tem agora mais de 5 milhões de seguidores. Excelente. Justamente pela irreverência, por piadas, por aproximar mais, que é o intuito dele, aproximar mais dele, da população, das pessoas. Ele acha que, Padre, não tem que ser lá no pedestal, não tem que ser distante. Tem sempre que se comunicar com as pessoas. E ele conquistou corações, ele vem aqui, a gente vai lá. Ah, eu quero conhecê-lo, viu? 9 de maio, às 7 da noite, gratuito, hein? Tudo de graça, lá na área externa da Igreja de Nossa Senhora das Candeias. Que fica ali na Avenida Aviador Rocine, Morada Luna, no bairro Morros, naquela avenida que liga ao Vale do Gavião, ali na Zona Leste de Teresina. Tá bom? Um abraço? Vai ser um missa espetacular, viu? Vai ser um missa interessante. Está aí, ó. Padre Patrick Fernandes, sucesso já nas redes sociais, vai estar aí nessa celebração, no dia 9 de maio, às 7 da noite. Você vai mesmo? Vou, sim. Então nós vamos. E eu vou na sua casa, você vê, comunidade, é só chamar que a gente vai, tá bom? Já estou ligando aqui, baixei o áudio aqui do telefone, mas liga para mim, 994-88-6404, me conte sua história e me chama que eu vou. Muito bem, Laércio, obrigado pela participação. Valeu, meu irmão. Um abração. Um abração, Laércio Andrade. Um abraço também a todos aí da comunidade Nossa Senhora das Candeias. E aí no dia 9 de maio estaremos aí às 7 horas da noite, tá bom? E aí no dia 10 de maio.